Aqui é o famoso Caminho de Moisés, na praia de Barra Grande, em Maragogi. A maré está começando a baixar, a gente já vai para lá, e vou ficar lá até a maré baixar, para quando voltar ficar só areia, que é realmente o famoso Caminho de Moisés, vamos lá. Vamos lá entrar no famoso Caminho de Moisés, ainda não está aparecendo porque a maré está baixa, a gente estava aqui parado esperando alguém começar a andar, para a gente saber por onde é, né? A gente vai seguindo esse pessoal aqui. Não sei se dá para ver agora, mas já começa a aparecer o contorno da areia. E ali na frente tem, dá para ver daqui, que tem várias barracas com... Deve ter bebida, né? Eu nunca fui lá, a gente vai descobrir agora junto. Carpeirinha, carturosa, cara, tem que colocar o seu, para que o Caminho de Moisés, beleza? Legal. Se você quiser, se perder o camarão lá, que você tem que passar. Legal, muito obrigado, tá? Não tem conta aí, só vou ter a vontade, não baga nada. Ok, muito obrigado. Assim que chega nessas barraquinhas, o pessoal vai começar a te abordar, né? Como é normal em qualquer lugar, para vender as coisas dele. Aí fica os barquinhos ali, ó, que tem os despeitinhos e as bebidas. Fica os barquinhos parados do lado. Olha mais ali. Vamos até o final, né? Ó, os barquinhos aqui, ó, o churrasco truando ali. Mais um capiminho, que é feita na raça. É, né? Olha aí, Isa. Olha o lagosta ali. Olha o lagosta aí, meu amigo. Lagosta. Pô, que rapaz, que lagosta, hein? É, aquele... Como é teu nome? MC Ninho. Quanto é o MC Ninho? R$30,00. R$2,50, parinho. Boa. Barado, vindo em bolo de goma. Dá top, hein? Hoje eu não vou me acostumar, não sei lá, não. Valeu. Por aqui, família. Tomara que venda tudinho. Quanto é o passeio, Jet Ski? R$180,00. Aí vai duas pessoas, né? Legal. Obrigado. Essa parte aqui onde a gente tá chegando, ela é mais muvucada, aqui no final. Olha o tanto que a gente andou já. Lá da costa pra cá. Não sei se dá uns 600 metros, 700 metros lá pra cá que a gente andou. Vamos lá no meio da muvuca pra ver o que que tem lá. E ainda tem 40 minutos pra maré baixar ainda. Eu acho que vai daria. Olha o peixe. Passou um peixe bem grandão aqui. Tu viu o peixe não, né? O peixe? Viu? Era grande. Era grande, era. É, palhaça da Praia da Lua aqui, né? Sim. Patrícia viajando aqui com a paisagem. O que será que tá passando na cabeça dela? O que será que tá passando na cabeça dela? Quanto é? Poxa, hoje tá a promoção. Vamos provar? Quanto é? Quanto é? Ó, todo dia aqui eu vendo uma, três, duas por cinco. Mas hoje eu vou pegar a promoção, calma. Mas a promoção vai ser muito. Dá logo uns 10 reais em uma aí, logo. Não, é por causa do esforço de vir até aqui e tal, né? Não deu aí. É, dá pra pagar no Pix, dá? Vamos provar, né? Essa daí é de uma amostra grátis? É, não paga pra provar. Ou seja, é também cocada de coco verde. Não sei, acho que sim. Como é teu nome, hein? Bota Preto da Batata. Hã? O apelido é Preto da Batata. Preto da Batata. Eu peguei logo o três. É porque veio o três. É porque eu queria não. Pode provar também a melhor cocada de coco verde. É só aqui no Caminho de Moisés. Tomando a nossa senhora? Mariana. Dona Maria da Cocada, no Caminho de Moisés. E o Preto da Batata. É a melhor, viu? É a melhor batatinha. Toma. Olha aí, ó. Vamos provar. Eu ainda desafio a batatinha rosa. Vamos provar. Vamos desafiar a batatinha rosa. Paga no Pix aqui a batata. No meio do Caminho de Moisés. Rapaz, eu fiquei triste. O Preto da Batata que disse que hoje não vai daria não, né? O que vai dar areia aqui? 19, 20, 21. Rapaz, tu me assustou, bicho. Meio pra um susto, cara. Deixa uma aperta no limão. Só o que é da lagosta, rapaz. Vou dar uma lagosta dessa. Lagosta está de 30, mas faz 2,50 para mim. Tá bom. Como é teu nome? É o Hélito, pai. O Hélito. O Hélito hoje não, viu? Muito obrigado, tá? Mas tá bonita a lagosta, viu? Tá coisa boa, papai. E aí? Vai, poxa. É essa, é? Chega, pai. Tá fechadinha? Tá, né? Tá. Obrigado. Bora comer a batata agora, né? Rapaz, ele não vai ter areia, Patrícia. Ah, por quê? Porque não vai baixar ao ponto de ter areia, sabe? Que apareceu o caminho. Vai ficar pra próxima, né? É, infelizmente, hoje não deu pra curtir o caminho de Moisés todinho, né? O máximo que baixou foi esse. A senhora ali falou que é dia 28 e 29 de agosto, parece. Nem lembro mais que vai dar a maré, vai baixar tanto que vai aparecer o caminho todinho, né? Mas hoje foi o dia que deu pra gente vir e é isso que tem pra mostrar. Essa altura da água aqui foi o máximo que baixou. Esse aqui é o cardápio daquele barzinho ali, ó. Aqui é o cardápio, âncora, barra flutuante. Aí você pede e vem daquele barzinho lá, tudo é preparado lá. É, é o terceiro já que eu vejo aqui, ó. Só trazer a churrasqueira, né? Eu acho que é um bagre, né? É, é o bagre. Olha lá, é outro ali, é? Tá cheio, né? Aqui, ó. E o caminho de Moisés aí ficando pra trás, ó. Valeu. Infelizmente não deu areia, mas é isso, né? Tá feliz ou triste? Feliz. É, só entrar aqui, né? Esse aqui tá mais baixo ainda a água agora, ó. Não vai ficar sem por cento. Não, é, já tá subindo já. Eu pesquisei aqui a tábua de marã. A gente vai ver se come por ali, ali. Estão os restaurantes ali. Que chuva. Olha, Patrícia, de lanche é mais rápido, ó. O traslado, ó. Chegamos aqui no ponto de partida. Olha como fechou lá o tempo, ó. Fechado lá, ó. Xandou isso aí tudinho. Aí um rapaz disse que esse restaurante aqui tem bife livre, 30 reais por pessoa. Por dia ele toma proteína. O que que tu acha de... Vamos andar uma olhada. É 30, né? Sem peso, né? Você falou. Aí aqui, sem peso, vocês servem a montagem e a carne a gente prepara na hora pra vocês. É só escolher a carne a gente prepara na hora. Tá bom? Peguei um bife, almoço e madeira. Que tá bonito, né? Ah, parece que tá gostoso. É. Vamos já olhar. Batapá, feijão, arroz, farofinha, né? É, melancia. Tá legal. E tome chuva ali no Caminho de Moisés, ó. Aqui na frente, ó. 30 reais aqui sem peso. Aí eu botei feijão normal, feijão preto, arroz, purê também, que tá gostoso desse purê. E ainda vem o frango parmegiano, ó. Olha o frango parmegiano, legal. Eu acho que vale a pena 30 reais, né? Tá bom. Porque tudo é acima de 100. É. Bora comer, né? É. Tá bom.